Fala galera, beleza? E tamo de volta, hein? Depois de um mês sumido, pessoal, é, trabalhando bastante, mas vamos aí Quem já é novo no canal já sabe, se inscreve aí Quem é do canal também já sabe, mano, dá aquele like e bora jogar logo Aqui, já estou há tanto tempo sem jogar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ih, esse dali já perdeu a cabeça da esquerda E os outros dois, sei lá, vambora Inimigos adiante E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Já deu para abrir com o pau e vai quebrar. Vamos embora. Tchau. 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 É galera. Há muito mais vindo fazer não. Éして aqui e pronto. Opa. Tchau. um ataque único leve rastro de leviatã é mas é um dano corretto em o verde está usando aqui a continuar usando o nosso que nem uso segura l1 mas é r1 nunca nem uso e vamos lá garoto e subir aqui para o outro lado o ar fresco é tão bom O que é isso? Buracão aqui não tem nada Mas tem aqui Do lado, de lado Não tem nada E só pra gente dar uma explorada bem bacana Não tem nada 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 Pai, isso parece interessante Veja aqui, tem outro É Skadi A mamãe gostava dela Uma grande caçadora É o pai dela E todos os animais que ela caçou E no último painel O pai dela de novo E se eu não tem São os dois São os dois Na neve O que é isso? 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 O que é isso?